Médio Brito Médio Brito Mas eu não estourei porque faltou dinheiro Estou na pendura, não tem gravadora Só CD do Pirateiro Música Eu fui pra São Paulo mostrar o meu som Mas lá foi difícil pra mim divulgar Eu fui no Google, fui no Raul Gil Até no faltão lá não deu pra cantar Aí que eu tive uma boa ideia Ideia igual essa ninguém nunca viu Eu pus o meu disco na pirataria Agora eu canto em todo o Brasil Eu pus o meu disco na pirataria Agora eu canto em todo o Brasil O trem ficou bom, o povo gostou Mas eu não estourei porque faltou dinheiro Estou na pendura, não tem gravadora Só CD do Pirateiro O trem ficou bom, o povo gostou Mas eu não estourei porque faltou dinheiro Estou na pendura, não tem gravadora Só CD do Pirateiro O trem ficou bom, o povo gostou Mas eu não estourei porque faltou dinheiro Estou na pendura, não tem gravadora Só CD do Pirateiro O trem ficou bom, o trem ficou bom, o trem ficou bom O trem ficou bom, o trem ficou bom, o trem ficou bom O trem ficou bom, o trem ficou bom, o trem ficou bom O trem ficou bom, o trem ficou bom, o trem ficou bom O trem ficou bom, o trem ficou bom, o trem ficou bom O trem ficou bom, o trem ficou bom, o trem ficou bom O trem ficou bom, o trem ficou bom, o trem ficou bom O trem ficou bom, o trem ficou bom, o trem ficou bom O trem ficou bom, o trem ficou bom, o trem ficou bom O trem ficou bom, o trem ficou bom, o trem ficou bom Se você se vai, pode levar meu coração Eu sem você, o que fazer com essa paixão Se você se vai, nada mais que tem valor É o que você quer, eu nunca vou ter outra igual Se você se vai, essa dor vai me matar Um dia vai, e você vai ter que voltar Se as lágrimas, venho enrolar Como o rio vai pro mar, sem saber como parar Se eu estou, apaixonado por você Quero você sempre aqui, sempre bem perto de mim Porque você se vai, você se vai Porque você se vai, você se vai Se você se vai, nada mais que tem valor É o que você quer, eu nunca vou ter outra igual Se você se vai, essa dor vai me matar Um dia vai, e você vai ter que voltar Se as lágrimas, venho enrolar Como o rio vai pro mar, sem saber como parar Se eu estou, se eu estou, apaixonado por você Quero você, quero você, quero você Quero você sempre aqui, sempre bem perto de mim Porque você se vai, porque você se vai Porque você se vai, porque você se vai Porque você se vai, você se vai As lágrimas, venho enrolar Como o rio vai pro mar, sem saber como parar Se eu estou, se eu estou, apaixonado por você Quero você sempre aqui, sempre bem perto de mim Porque você se vai, porque você se vai Porque você se vai, você se vai Que um jeito کیpra Que um jeito Se vai, eu nunca vou Queverse Lista Legenda Adriana Zanotto